Salve, salve a todos! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre questões que possam ser anuladas em relação ao concurso do Banco Brasil que a gente teve agora, dia 23, domingo, tá certo? Lembrar que a gente tá concorrendo ao Prêmio Best, melhor conteúdo digital na área da educação. Puder dar uma passada lá, tá certo? Vota na gente. E também eu tenho materiais aí, tá certo? Preparações, link na descrição. E canal de matemática básica, pra quem tá prestando aquela força, o link também tá aí na descrição, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Muito bem, pessoal, seguinte. Eu resolvi a prova de matemática que eu fiz aqui, tá certo? Só que parece que tem outras provas de matemática rolando por aí, né? Então, é o seguinte, da prova que eu fiz, tá? Das 10 questões, incluindo matemática financeira e básica, eu tô vendo que cabem recursos aí, no mínimo, em duas questões de financeira. Isso não quer dizer que eles vão anular, tá certo? Tem uma, gente, que já dá pra bater o martelo e dizer que eles vão anular, porque se não anular, vai ser realmente um erro grotesco. Mas a outra, eles podem tentar argumentar alguma coisa. E pode ser que existam outras provas que eu não tive acesso ainda, eu não consegui ver, porque eu só vi a prova que eu fiz, né? Então, se você tiver com dúvida, quer saber se dá pra anular alguma questão, eu tô fazendo uma troca aí, tá certo? Você vai lá no IBESH, vota na gente, tira o print, manda pra mim, tá certo? Eu pego e coloco você lá no grupo que eu fiz, só pro pós-prova do concurso do Banco do Brasil, e ali a gente vai trocando informação, você manda pra mim a questão que você acha que pode ser anulada, me diz o porquê, eu dou uma analisada e digo se tem cabimento ou não, tá certo? Fazer a anulação dessa questão. Posso até, eventualmente, ajudar aí na elaboração do recurso, tá? Além do que a gente também vai fazer um ranking depois que sair o gabarito. Rapidinho, pessoal, só avisando que o gabarito do Banco do Brasil já saiu, pra vocês acessarem, é só ir lá no site do Sesgra Rio, Banco do Brasil. A última atualização foi o gabarito que saiu lá, tá certo? Valeu! Pra gente ter uma ideia mais ou menos da pontuação que todo mundo tá fazendo, e aí a gente ter uma ideia se vai dar ou não pra chegar junto das vagas aí, tá certo? Então, se você tá interessado, o link tá aí na descrição, usar pra você mandar a imagem do voto tá aí na descrição também, e aí eu redireciono você pro nosso grupo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal. Até a próxima. Valeu!